Aqui agora, pessoal, depois da apresentação do CTG Heróis Farroupilha, representando a 25ª região, cidade de Caxias do Sul, com a Marina, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. E aí, aliviada agora depois dessa apresentação, essa bonita apresentação do CTG? Com certeza, aliviadíssima. Acho que o grupo respondeu as expectativas do grupo, né? A gente dançou bem, dançou com alegria, fez o que tinha pra fazer no tablado e a gente tá muito feliz por isso. Bonitas coreografias também ali, principalmente nesse final aí, as pessoas acharam... ficou irreverente, né? As pessoas gostam de ver coisas engraçadas, né? É, na verdade, o Heróis Farroupilha já tem isso como marca. No ano passado, a gente também trouxe uma sátira e esse ano, na verdade, a gente trouxe um romance de contrabando. Então, é para ser um romance, mas ao mesmo tempo com um pouquinho de graça, né? Que legal, né? É satisfatório, né? Quando o grupo vem, se propõe a fazer algum trabalho, né? E os dançarinos saem satisfeitos que conseguiram fazer aquilo. Com certeza, acho que é o mais importante. É a gente sair do palco com a certeza de que fez um bom trabalho, que esse trabalho veio ao longo de anos, né? São cinco anos da mesma formação do Heróis Farroupilhas. Então, para nós, é uma satisfação muito grande sair de peito livre, né? Que legal, que bom que vocês fizeram agora. É esperar, claro, o resultado aí, né? Que depende agora dos avaliadores, né? E seja o que Deus quiser, né? Mas eu desejo para vocês boa sorte, tá bom? Muito obrigada. Obrigada.